Olá pessoal, aqui é o professor Barone, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal de fundos imobiliários. Quero lembrar a todos vocês que está disponível o cupom aqui FIZ56OFF para que vocês possam acessar aqui o nosso curso de fundos imobiliários. Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e deixem também o seu comentário. Hoje, 5 perguntas, 5 dúvidas, 5 respostas, porém, com detalhe, não são 5, serão 10. Sabe por quê? A gente abriu uma caixinha de perguntas para vocês aí nas redes sociais e chegaram muitas dúvidas sobre fundos de recebíveis, fundos de papéis. Então, ao invés de 5 perguntas, nós vamos fazer 10 hoje. Então, fiquem atentos, fiquem comigo até o final. Vamos lá! Primeira pergunta, qual o nível de profundidade deve-se ter nas análises de um fundo de papel? Número de CRIs, indexadores do fundo, vencimentos certificados, enfim, uma questão importante, né? Você tem que olhar, sim, o número de CRIs, o número de operações, você tem que olhar o percentual de exposição de cada uma dessas operações, você tem que ver também o perfil desse tipo de operação, se está ali financiando obras, se está financiando uma carteira de recebíveis de ativos já prontos, você tem que olhar se tem garantias reais, se você tem liquidez nessas garantias, se você tem um perfil mais pulverizado de operações, se tem um perfil mais corporativo, então, uma série de questões. As taxas médias ponderadas, então, são um conjunto de variáveis que você deve observar. Se você quiser avançar mais tecnicamente, eu acho que vale você conversar com a gestão do fundo e entender um pouco do tipo de operação que aquele gestor, que aquele fundo busca para o seu portfólio. Então, são questões importantes que você pode avaliar. Pergunta número 2. Por que não podemos considerar um fundo de papel como renda fixa, uma vez que seus portfólios são de renda fixa? Excelente pergunta. De fato, os CRIs que estão ali dentro, eles são instrumentos de renda fixa, basicamente porque tem uma taxa pré-determinada, seja pré-fixada, seja inflação mais algum determinado cupom ali, seja também CDI mais algum cupom. Então, essencialmente, os CRIs são instrumentos de renda fixa. Porém, o fundo imobiliário é negociado livremente no mercado. Então, a partir do momento que você tem uma cota que está a R$100,00, outra que pode variar para R$90,00, R$92,00, R$95,00, que pode subir para R$102,00, R$104,00, R$105,00, R$105,00. Esta mudança faz com que o retorno implícito seja variável com base nessas questões de preços orbitando livremente no mercado secundário. Então, de fato, um fundo de recebível deve ser visto como um ativo de renda variável, embora o que está dentro dele é um ativo de renda fixa. Outro ponto também é que o fundo imobiliário, via de regra, ele não tem vencimento, ele é perpétuo. E as operações que estão ali dentro têm taxas e têm vencimento, ou seja, por isso que se caracterizam como renda fixa. Mas o fundo imobiliário não tem necessariamente esse vencimento. Até sim, alguns fundos têm vencimento, mas no geral, aqueles que a gente está mais habituado a acompanhar aqui pelo mercado, eles não têm vencimento. Então, mais uma característica de deixá-lo como renda variável. Então, entendeu bem essa dinâmica? Espero que tenha ficado claro. Vamos à pergunta número 3. Se o fundo de papel entrega ITCA mais 6,5 e CDI mais 2, e a taxa de administração e gestão é de 1%, podemos dizer que o retorno é ITCA mais 5,5 e CDI mais 1? Sim, normalmente essas taxas são brutas quando informadas nos relatórios gerenciais. Alguns gestores até consideram, fazendo uma tabela ali de sensibilidade, mostrando também já excluindo os custos do fundo. Então, sim, você deve considerar que aquele cupom ali de 6,5, de 7, ele é bruto. Você tem que tirar 1,5, 1,2, 1,1, 1,2, depende da taxa, às vezes menos, às vezes mais, mas, sim, você tem que excluir os custos do fundo, sim, para considerar a taxa. Por outro lado, nós temos que lembrar que é um produto isento de imposto de renda, que leva também uma vantagem que contrabalanceia este cupom médio. Está certo? Vamos em frente. Pergunta número 4. Com a queda da taxa Selic, devemos observar migração dos investidores de renda fixa para os fundos de papéis. Em geral, com a queda de juros, você tende a trazer mais recursos para a renda variável. Então, não só os fundos de papéis, mas os fundos de tijolos e outras classes, fundos de investimentos em ações diretamente, ou seja, a classe de ativos reais, a classe de ativos de risco, a classe de ativos de renda variável, a classe de ativos que demandam mais estruturas, tende a ser mais atrativo quando você tem, eventualmente, quedas, o início de um ciclo de quedas de juros. No caso dos fundos de papéis, nós devemos sempre entender, como as perguntas aqui acima, são fundos que carregam ali CRIs que têm taxas pré-determinadas. E aí você vai balancear isso dentro do seu portfólio e entender se vai continuar atrativo também para você dentro das suas condições e das suas premissas de investimento. Mas, no geral, sim, você tende a ter um fluxo da renda fixa para fundos de recebíveis como um todo. Tá certo? Inflação baixa e Selic com perspectiva de queda. Os fios de papéis ainda terão um carrego atrativo? Olha, eu vou até dizer para você o inverso. Eu acho que ainda mais. Eu acho que hoje o carrego dele acabou ficando um pouco mais desafiador e por isso que as cotações foram impactadas, os valores patrimoniais foram impactados também, justamente porque hoje um fundo de papel, em geral, ele está remunerando de uma maneira até bastante equivalente a um produto clássico de renda fixa tradicional. Eu acho que se você tiver queda de juros, queda de inflação, obviamente, a queda de inflação até já ocorreu. Ela veio lá de 12, um ano atrás, no acumulado. No acumulado. E hoje está ali muito mais perto de 4, e pode fechar o ano até um pouco mais acima. Mas os juros também tendem a cair nesses próximos 12 meses. Então eu diria para você que o carrego tende a ficar até mais positivo. Muitos investidores estão um pouco mais apreensivos com essa queda de juros, até mesmo com um cenário de inflação mais baixa, mas na minha leitura, considerando um horizonte de 12 meses, os fundos de recebíveis tendem a ter um carrego mais atrativo do que tiveram nesses últimos meses. É justamente o contrário do que as pessoas talvez estejam um pouco preocupadas. Agora, no curtíssimo prazo, você ainda terá juros altos. Ele está em 3,75. Mesmo que ele comece a cair, ele não vai direto para 8. Então ele vai caindo gradativamente. Então vai ter um momento que ainda isso que eu falei para você não vai ficar muito claro, mas olhando para um horizonte um pouco mais longo, você vai entender claramente o que eu disse. Tá bom? Então, fizemos cinco perguntas. O que eu disse para vocês? Vamos agora para mais cinco perguntas aí. E lembrando sempre, FIS56OFF está disponível cupom de desconto para vocês no curso de fundos imobiliários. E já vai deixando também o seu recadinho aqui embaixo, os seus comentários aqui embaixo. A gente vai sempre olhar e nos inspirarmos para fazer novos conteúdos para vocês. Agora vamos à pergunta número 6. Rendimentos dos FIS atrelados ao CDI irão ter uma queda brusca quando a Selic cair? Não. Ele vai ter uma queda gradativa. À medida que a Selic for diminuindo, os rendimentos por cota desses fundos que têm maior indexação à CRIs, CDI, também vão diminuindo gradativamente. Então não é uma queda brusca. Ela é gradual. Pergunta número 7. Por que não há valorização da cota no longo prazo, no caso de fundos de recebida? De FIS de recebida, FIS de CRIs. Não há valorização porque o fundo de papel, ele tende a distribuir para você tanto os juros quanto a correção monetária. A amortização é o dinheiro que volta para o principal. E esses juros e essa correção monetária vão para o seu bolso. Por isso que quando você olha isoladamente, os rendimentos por cota dos fundos de recebíveis em geral são maiores do que nos fundos de tijolos. Por que nos fundos de tijolos? A correção monetária vai implicitamente sendo incorporada no tijolo, no ativo imobiliário. E no caso dos fundos de papéis, não. O rendimento vai para você. Então você tem um rendimento maior. Por outro lado, você tem que ter ali um cuidado de reinvestir parte desses rendimentos. Olha, isso vale inclusive para uma aplicação clássica de um CDB lá. Que você tem um CDB, você coloca 100 mil reais. Daqui a algum tempo ele vai estar a 120 mil reais. Esses 20 mil reais é de correção monetária, dos juros da correção monetária daquele CDB que você aplicou. O 100 mil é o capital principal que foi investido. Se você olhar, você vai perceber que o 100 mil está estático, é o valor principal investido. E o resto é justamente a correção desse valor aplicado. Um fundo de recebível, ele tem mais ou menos uma certa equivalência. Aí a gente tem que voltar um pouco nas perguntas lá de cima. Claro, tem uma camada aí diferente, porque ele negocia na bolsa, tudo bem. Mas quando você olha, e o valor patrimonial também pode oscilar de acordo com as marcações das taxas de juros. Mas no geral, na essência, é muito parecido. Então, o valor patrimonial, mesmo no mercado secundário, você tende sempre a orbitar perto ali do valor patrimonial, que é muito próximo do valor da oferta inicial, lá atrás. Na verdade, é 100 reais, mas aí você tira os custos, então perto ali de 97, 98, entre 95 e 98 reais, é o que normalmente é o valor inicial ali da oferta. Então, é mais ou menos por aí que você tem que olhar para o longo prazo. Então, sim, no longuíssimo prazo, os fundos de papéis tendem a ter os seus valores patrimoniais estáticos, os seus valores, até mesmo os circundários, próximos dos seus IPOs, das suas ofertas iniciais. Isso é uma característica. É importante que você entenda isso, tá? E por isso que os rendimentos devem ser reinvestidos, para que o seu patrimônio cresça. Aí você pode se perguntar, qual é a vantagem, né? A vantagem é que o seu patrimônio cresce pela quantidade de cotas, que até eu já emendo aqui com a próxima pergunta, né? É uma estratégia válida comprar apenas fundo de papel no longo prazo, né? Essa aqui é a pergunta número 8, né? É uma estratégia válida? É uma estratégia válida desde que você entenda nesse sentido, que você não vai ter um crescimento patrimonial natural, você vai ter que sempre estar reinvestindo, e o seu patrimônio vai crescer de acordo com a quantidade de cotas a mais que você tem. Mas aí tem que ter um cuidado, né? Você está apenas ali com fundos de recebíveis, que são fundos de papéis, que são créditos, né? E no final das contas, você está exposto a um risco de crédito sistêmico, que potencialmente pode acontecer. Você pode ter um descontrole monetário, inflação, taxa de juros, e isso gerar um estresse muito grande. Sistemicamente, o modelo de crédito, e aí você tem que rever toda a estrutura. Então, a estratégia é válida dentro dessa condição, de que você esteja muito claro com relação a isso. Outra coisa, qual é a outra parte da sua carteira, né? Se você tem outros tipos de investimentos, de outras naturezas, você pode olhar para a sua carteira de fundos imobiliários e falar assim, bom, para fundos imobiliários só me interessam os fundos de recebíveis, mas eu tenho outros tipos de investimentos em ações, em fundos multimercados, em previdência, em ações internacionais, ETFs, etc. Então, você tem que olhar muito, para responder essa sua pergunta, você tem que olhar muito toda a sua carteira, para que você possa entender esta dinâmica aí, tá certo? Vamos à próxima pergunta. Por que alguns fundos possuem mais de 100% do portfólio alocado? Essa pergunta, inclusive, tem relação com a última, tá? Mas vamos lá. Quando você tem mais do que 100% alocado, significa dizer o quê? Esse fundo tem operações compromissadas reversas. Esse fundo, ele é alavancado. Ele está usando uma espécie de um cheque especial ali. Ele está pegando algumas das suas operações e lastreando para tomar um recurso mais barato no mercado. Normalmente, ali, CDI mais 07, CDI mais 08, alguma coisa assim. Ele está tomando esse recurso e está alocando em alguns ativos que rendem mais do que isso. Então, ele é como se ele estivesse fazendo uma espécie de uma arbitragem entre as operações. E a última pergunta é quais são os riscos de um FII de criar alavancado, que é exatamente em linha com a primeira. Os riscos é você fazer uma operação, ter um lastro ali para emitir essa contraparte, essa reversa, essa compromissada reversa, e você ter algum problema nessa operação original. E essa operação original, ela acabar gerando para você um efeito colateral ruim para o fundo e isso impactar bastante os seus rendimentos. O outro risco que eu vejo no CRI alavancado de recebível é ele talvez ter uma exposição muito grande em inflação e está com a operação compromissada em CDI. E aí você tem um certo descasamento ali de fluxo de alguma forma. Então, isso pode acontecer também como um risco de um fundo de CRI alavancado. Embora eu tenha percebido, olhando os relatórios, que o CDI muito alto, ele está meio que desincentivando a alavancagem no fundo de recebível. Então, tem vários gestores zeraram, vários gestores estão diminuindo. Então, vários gestores estão aí com números até bem conservadores nessa exposição. Então, eu diria que não deveria ser visto como um ponto de preocupação ou de um grande risco sistêmico para os fundos de recebíveis em geral. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Hoje, como eu disse, foram 10 perguntas de fundos de recebíveis porque chegou bastante coisa e eu confesso que eu não consegui filtrar. Foram perguntas boas. Oxa, mas essa aqui também é importante, essa também é. No final, decidimos fazer 10 perguntas para vocês. Então, hoje, especial aí, perguntas e respostas sobre fundos de recebíveis imobiliários. Espero que vocês tenham gostado. Se alguma dúvida não ficou clara, pode mandar aqui no comentário. A gente pega e faz uma segunda versão. Mais uma vez, FIS56OFF. Está disponível aqui o cupom para que vocês possam acessar o curso de fundos imobiliários. Aproveitando, se inscreva no canal. Dê o seu like aí e deixe seu comentário aqui logo abaixo também. Grande abraço. Até a próxima. Valeu!